Gente, boa tarde a todos! Quero mostrar essa beleza aqui pra vocês. Tô aqui perto do sítio, aqui do lado de cá do tijãozinho, na Fabiana. Fabiana aqui no tela. Quero mostrar essas belezas pra vocês. Ó, essas pitangas aqui. Cerrado. Ó, que delícia. Hum, vou apanhar uma aqui. Essas duas aqui. Ai, que delícia, ó. Ó, gente. Quem é que conhece aí pitanga? Hum. Essa aqui caiu, ó. Tá bem madurinha essa. Ó, que delícia. Hum. Que delícia. Isso aqui tudo é pitanga, gente. Ó, essa aqui. Hum, vou apanhar essa aqui pra mim também. Deni, você gosta de pitanga? Vixe, eu adoro. Eu lembro meus tempos de criança, né, Valbete? Hum. Nós andando assim, comendo pitanga, outra hora era gabiroba. Lá em... Faz todo esse tempo, né? Quando nós morava aqui, por aqui, né, em Paranaguara. É, não, nós morávamos na sozinha também, né? Na fazenda perto de Gruiapé, perto de Tarumã, né? É, perto de Tarumã. Onde nós nasceu, né? Fazenda Rio Corrente. É. Não, lá perto do Rio Corrente, né? É. Mas chamava Fazenda Rio Corrente, né? Não. Como chamava? Não lembro da fazenda. Tinha um corgo lá que chamava corgo. Ah, esqueci o nome também. Você não lembra, não? Não, não lembro. Hum, mas nós gostava de andar no campo, no cerrado e comendo isso, né? Ia nos vizinhos, né, longe, isso, uma légua de distância. Ia nos vizinhos passear ou para levar as coisas, buscar. Aí nós íamos andando pelas estradas e comendo pitanga, gabiroba. Ah, que delícia. Isso aí é frutinha. Quem conhece gabiroba por aí? Gente, isso aqui eu estou no meio do mato. Isso aí é fruta de época, Valbete. Fruta de época. É, de época. Aqui tem mais outra aqui, madurinha, ó, gente, ó. Ah, que delícia. Vou pegar para mim também. Aí outra aí, Valbete. Hum, olha essa aqui. Gente, pensa numa fruta gostosa, docinha, mas que delícia. Hum. Aqui tem muita. Outra madurinha aqui, ó. Olha que delícia. Nossa, vou chupar muito aqui. E aí, gente, que pena que vocês não podem estar aqui comigo, vocês saborearem dessa coisa maravilhosa da natureza. Ó. Nossa, que delícia. Ó, aqui tem um reguinho d'água. Tá ali o cachorrinho ali de boa. Tá um pouquinho cansadinho. Mas tá bom. Ó, esse reguinho d'água aqui vem lá de lonjão, ó. Aqui vem de lonjão, ó. Aqui é uma riqueza de água, gente. Vocês não têm ideia. Ó. Mais aqui. Oi. Hum. Nossa amiguinha ali tá chamando, falando que tem mais ali. Vou lá pegar. Tem mais, ó. Tem uma cuidado aí com cobra, né, gente? Esse lugar assim é perigoso, cobra. Olha aqui, que lindo. Ó. Aqui é um final de tarde, gente. Nós ainda vamos embora pra Uberlândia hoje ainda. Nós vamos sair mais à noite, que nós estamos esperando nossos peixes que nós pegou congelar um pouco, né, senão estraga. Hum. Hum. Que delícia. Interessante que essa pitanga aqui, ela parece com aquela outra, né? Se a gente planta caseira. Titio, você come pitanga também? Você come pitanga, Titio? Você tá me beirando? Hum. Hum. Nossa, os curicacas tá lá nas guerobas cantando. Ó. Fazenda do Tijãozinho fica lá daquele outro lado lá, gente. Aquelas guerobas lá. Hum. Hum. Ó, que delícia. Nossa, que delícia. Hum. Nossa, que delícia. Ó, apanhar mais essa. Ó, vem mais outro cachorro aqui. Aqui tem muito cachorro, ó. Olha que delícia, gente. Nossa, que delícia. Deixa eu apanhar mais aqui. Olha o tamanho desse ali, gente. Eu achei uma ferrola. Olha aqui o tanto. Hum. Olha o cachorrado. Vem pra cá, ó. Já tem muito. Apanhar muita. Vou dar um pouco pra minha irmã. Ó. Gente, ó que delícia. Minha mão cheinha. Vai ser. Não, né não. Né não. Minha irmã perguntando se é o Joaquim. Meu marido tá vindo ali. Mas não é, gente. Ai, eu tenho que tomar cuidado pra mim não cair aqui, gente. Põe aqui na minha mão. Hum, que delícia. Gente, tchau, tchau pra vocês. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Deus abençoe cada um de vocês grandemente.